A dica de hoje é para você que tem uma Canon Vixia HFR80 e quer controlar a sua câmera pelo iPhone ou pelo iPad. Sim, iPhone ou iPad, porque são os aplicativos que são compatíveis atualmente com essa câmera. Não tem hoje aplicativo Android para ela. Essa é a má notícia para quem tem Android. Então eu estou aqui com um iPad e vou mostrar para vocês o procedimento, como é simples fazer a conexão aqui e controlar a câmera. Vamos lá? Primeiro, nós temos alguns menus da câmera para habilitarmos e facilitarmos a conexão dela com um iPad. Eu vou clicar aqui em Home e vou direto para esse último menu aqui, que é Remote Control Stream. E aqui também é o primeiro menu, Monitor From Home. Ela vai fazer um trabalho de conexão. Ela vai levar um tempinho até te dar esta mensagem. Observe, ela está te falando as características da Wi-Fi da câmera. Muito bem, você precisa entrar na loja de aplicativos da Apple e baixar este aplicativo, Camera Access Plus. O aplicativo está aqui, mas a primeira coisa eu vou entrar na Wi-Fi. Tem que achar o VIX aqui. No meu caso não vai pedir a senha, porque eu já me conectei anteriormente. Uma vez conectado, eu vou chamar o aplicativo, colocar um Start em Monitor. Ele vai procurar a câmera. Já achou, eu dou um OK. Acessou a câmera. E esse aqui é o controle. Olha, Wide da câmera. Eu estou controlando a câmera. Inclusive, eu vou comandar um REC. Vou comandar um REC. A câmera já está em REC. Inclusive, no celular aqui. No iPad eu poderia gravar. Eu posso comandar uma gravação próprio de móvel aqui.